Devemos sempre buscar alternativas para alcançarmos nossos objetivos, mesmo que pareça impossível, pois as possibilidades são infinitas. Estamos de volta aqui no Líder Piauí, um grande artista piauiense, Lázaro do Piauí. Falar em artista piauiense, Lázaro, eu acho que no Piauí precisa ter mais referências e valorizar mais os piauienses. Você sentiu isso durante essa sua trajetória, essa busca de ser artista? Olha, se era difícil no meu tempo, está mais difícil agora, porque a cada dia o talento se separa do sucesso. Antigamente quem tinha talento tinha praticamente a garantia de que podia ser sucesso. Hoje é o inverso, você não precisa ter talento para você fazer sucesso. A máquina lhe faz músicas que estão acontecendo aí, que não precisa mais raciocinar. Nós não temos mais músicas tipo Chico, Caetano, Gil. Foi a minha informação. Estou dizendo que os que estão aí não fazem, que prestam mais. São músicas mais para ser consumidas rapidamente. Mas isso é fato. Isso aí acontece, é a tal da globalização que prejudica, às vezes ajuda, mas muito prejudica. Aí você estava falando de pai e filho. Eu tenho um filho meu que é jornalista, que resolveu seguir o meu rumo. É músico e nós estamos lançando agora, no ano que vem, uma série de shows chamado Tal Pai, Tal Filho. Eu saí no break falando da questão do exemplo do pai que se fez presente na tua vida. Eu acho que está se repetindo. Esse menino veio melhor que eu. É uma cópia reduzida, xerox aperfeiçoada. É um grande instrumentista. Essa é a vantagem de ter um filho, né? Essa é a vantagem. Você pode replicar ali os teus talentos, as tuas capacidades de uma forma melhorada. Quando eu for para lá me encontrar com o Gonzaga, com o Dominguinhos, tem alguém para ficar fazendo esse trabalho. E é parecido com o meu. Ele sabe mais de Luiz Gonzaga do que eu. Ele é um pesquisador dessa coisa de raiz. Você sabe que eu sou administrador de profissão, poeta por vocação e matuto por convicção. E um excelente poeta. Já chego na cidade grande com arrependimento na garupa, enxergo mato e barreira em tudo que vejo. Só tenho vontade de voltar para a minha terra, como você faz e volta para São Luís e volta para cá. É verdade. Mas eu sou freguês de carteirinha das coisas do meu sertão. Há muito tempo eu fui embora daqui, já há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu fui embora do Piauí. Eu levei na bagagem aquele DVD daquele show que eu tive o prazer de assistir lá no teatro 4 de setembro. E era como eu me deliciava lembrando do Piauí, a prosa do Lázaro do Piauí. Para mim foi uma inspiração muito grande. E sempre quando eu volto ao Piauí eu me emociono muito. Eu acho que quando você é daqui do Piauí, que você conhece as maravilhas desse estado, principalmente você acredita nesse estado, você volta e volta com mais alegria. Eu acho que por mais que você faça sucesso fora do Brasil, se você estiver em Nova Iorque no dia que você puder escolher o lugar de morrer, você quer voltar para a sua terra. Sem dúvida. Seja no interior do interior, seja na capital. Você sabia que a gente é matuto urbano? A gente saiu do lugar da gente para ir procurar um melhorar de vida, mas para depois voltar. Para depois voltar. É verdade. Até brinco contigo, que eu só não nasci no mato, não é? Porque o destino bestou. Mas fez meu corpo na cidade, minha alma no interior. No interior. É verdade. Agora, Lázaro, eu percebo uma peculiaridade muito grande aqui, principalmente eu convivi muito lá na Bahia e a Bahia tem uma atmosfera um pouco diferente. Não só do Piauí, mas do Brasil inteiro. A gente costuma dizer que a Bahia é um outro Brasil. Mas o que a gente identifica? Muitos piauienses que hoje fazem sucesso aqui no Piauí tiveram primeiro que fazer sucesso lá fora, para depois voltar. Você concorda com isso? Você acredita que realmente há esse paradigma a ser quebrado? Aos poucos a gente vai conseguindo mudar isso aí. Porque antigamente, ou você ia para São Paulo e Rio de Janeiro, ou você não era conhecido. A tela mágica, ela passa para as pessoas que o que presta está ali na televisão. E é o contrário. O que presta não vai para a televisão. É, não mostra. Não mostra. Você não vê mais nenhum artista. Você não vê Chico, você não vê Caetano, você não vê Gilberto Gil, você não vê... Você está fugindo da grande mídia. Você não vê ninguém. A mídia que está tirando eles de lá. Porque a mídia quer vender. A mídia só quer vender. A mídia não quer colaborar. É essa grande mídia que eu falo que vende os artistas. Sim, sim. Colaborar com a cultura em si. Nada contra, porque o empresário tem que pagar as contas. Claro. O empresário tem que vender disso. Porque ele está fazendo a parte certa dele. Mas agora ficou um pouco melhor, depois da internet, depois da... Essa história ficou mais fácil. Porque, por exemplo, Caetano já está morando na Bahia. O Fagner já está morando no Ceará. Então, não precisa mais você ir. Você consegue levar a sua arte mais rapidamente até fora. Mas é muito difícil ainda você fazer sucesso fora dessa telinha que nós estamos aqui. Sim, sim. Mágica. Porque mesmo com a força da internet, é infinitamente menor do que uma força de televisão. Se eu fosse buscar aqui referências de piauiense, na ótica do Lázio do Piauí, que referência seria uma? Ah, gente, eu sou o mais velho dessa... Claro, você é uma referência. Eu acho que eu sou o mais velho dessa turma toda. Sem dúvida. O João Cláudio diz até que você que começou essa história. Nós temos grandes artistas aqui. Nós temos, pegando essa turma mais moderna, João Cláudio, tem Vavá Ribeiro, tem Lázaro, tem Soraya Castelo Branco. Tem uma infinidade de pessoas, Marcelo. Mas as pessoas, às vezes, discutem comigo e eu discuto sempre seriamente. A pessoa diz, Lázaro, como vai a música piauiense? Não existe a música piauiense. Ainda não existe. Não existe ainda. Por quê? Para existir, existem grandes artistas piauiense que, olha, nós temos talento em todas as áreas. A gente faz um samba bacana, faz um forró, faz um rock. Poxa, você tem aí essas bandas maravilhosas, alternativas, que são bandas fantásticas. Agora, para se ter uma música piauiense, nós temos que ter tido um movimento musical. Que a Bahia teve, que o Ceará teve, que nós não tivemos isso aí. Até para ter uma referência. Vai em São Luís, já tem uma referência muito grande. Até para ter uma referência. Mas essa diversidade de talentos que nós temos é que faz a diferença da nossa música. Se você procurar um sambista, nós temos grandes sambistas. Se você procura um roqueiro, nós temos vários. Nós temos uma banda, vários do Ate aqui. Você acha que isso acontece por quê? Por que falta essa referência? Aí deixa eu chegar onde eu queria. Porque é o seguinte. Porque o povo não consome o que não vê. Ninguém gosta do que não conhece. Entendeu? Então, aí nós voltamos para a mídia que não divulga os seus artistas. Não sei se é defeito daqui. Uma vez, conversando com cantores do Ceará, eles reclamam do mesmo que nós reclamamos aqui. Eles reclamam lá do Ceará. Você vai para São Luís, a reclamação é a mesma. A mídia não nos mostra. A mídia tem que pagar para nos mostrar. Você vai para fazer Faustão, você vai fazer... Sem medo de ser condenado. Você tem que pagar. Se você não pagar 100 mil para um programa daquele, você não aparece. É um negócio. É um negócio. Por isso que eu não tiro a razão das empresas que cobram o jabá. Eles é que sabem dos custos deles. Agora, nós, como poetas, ficamos ressentidos porque a população não consome. Mas você, além de artista, também você tem uma veia empresarial. Essa é a minha sorte. Exatamente. Por isso que eu fico meio receoso do meu filho querer ser artista. Será que ele vai dar a sorte que eu dei? De ser um jinglista, de ter feito uma música para o presidente Lula, para a Dilma, de ter feito o jingle da Ronda, de ter feito essas coisas todas. Eu não sei se ele vai dar essa sorte e me tornar um artista nacional. Hoje, como eu te disse, eu não preciso estar em São Paulo. Por exemplo, ano passado me chamaram para fazer jingles em São Paulo, mandaram me buscar, eu fui e fui e voltei. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Você acredita em sorte, Lázaro? Você falou várias vezes em sorte. Eu acredito que a sorte é o encontro da oportunidade com a tua preparação. Se tivesse acontecido, de eu encontrar o presidente Lula, eu não tivesse preparado para fazer o jingle, nada tinha acontecido. Então, sorte é o encontro da oportunidade com a tua preparação. Então, você tem que estar sempre preparado. Eu passo 24 horas, minha mulher disse que eu sou um vulcão. Eu passo 24 horas pensando naquilo que eu posso fazer. 24 horas eu estou pensando. Não para, a máquina Lázaro do Piauí não para. Não, eu não paro. É uma máquina de criar produtos? Também. Olha, eu faço um programa de TV. Minha mulher até pergunta. O meu produtor... É, inclusive passou antes do Líder Piauí, aí o Lázaro do Piauí. O meu produtor diz, não sei como é que você consegue fazer. Eu faço um programa de TV, aqui na nossa televisão. Eu faço um programa de rádio, na Teresina FM, muita audiência. Eu escrevo artigos, eu sou o secretário de Cultura, eu tenho uma fundação e eu escrevo... Estou fazendo três livros. Então, é uma hora que eu paro. O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo que talvez estejam lá sentados, almejando alcançar sucesso, mas não partam para a ação? O que precisa ser feito lá? É sonhar acordado. Sonhar acordado. O que significa isso? É sonhar acordado. Você não pode imaginar que você... Eu posso isso, mas não movo uma palha para que isso... Aconteça. E para que você sonhe acordado, a primeira coisa é você ter fé em você. Se eu fosse acreditar, Masulo, nas pessoas que diziam que eu não sei cantar, que eu não sei compor, eu não tinha saído do lugar. Acredite somente em você e ouça os outros, às vezes só para ratificar aquilo que você já sabe. Agora, ouça muito as pessoas. E o grande segredo é você ouvir. Porque ao falar, Masulo, você só repete o que você já sabe. E uma coisa importante na vida das pessoas. é a humildade. Dominguinhos, uma vez, conversando com ele, eu perguntei, mestre, me diga qual é o segredo do sucesso. Ele disse, vou lhe dizer agora, sente aí, anote. Aí pega a caneta aí. Primeiro, humildade. Segundo, humildade. Terceiro, humildade. Dentro da humildade está o respeito. Dentro da humildade está a admiração. Você não pode ser... Eu, por exemplo, sou secretário de cultura, mas eu sou exatamente igual a moça que me recebe lá na porta. Isso é importante. É assim que eu faço. A minha sala na secretaria de cultura é a primeira sala lá embaixo. Eu podia estar escondido na última sala, na segunda edad. Porque o problema da fundação é um problema meu. O problema da nossa arte é um problema nosso. Então, humildade e confiança. Porque aí você respeita todo mundo. E respeitar a pessoa que está falando com você. E os desafios? Como é que você lida com eles? As dificuldades? Eu acho bom. Eu acho a vantagem. Você gosta? Gosto muito. Isso te motiva? Muito. 24 horas... Tem gente que para. Tem gente que ao se deparar com o desafio, para. Eu aprendi uma coisa. Eu não procuro resolver o irresolvível. Eu não bato cabeça com aquilo que não depende da solução minha, que eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu só acho o seguinte. Se eu tenho condições de começar a pensar no problema, eu penso. Eu não resolvo aquela história. Eu não resolvo, não prometo nada quando eu estou alegre e não resolvo nada quando eu estou chateado, porque não funciona. Aprendi também, não sei se foi umas pessoas da sua área, que o estresse é a diferença entre aquilo que você tem e aquilo que você acha que pode conseguir. O estresse é positivo. É. Gera uma energia no seu corpo que se você analisar para um determinado lugar adequado, você aproveita essa energia. Eu tenho amigo que brinca que até a inveja é positiva. Escrevi um artigo sobre a inveja, onde eu digo que o invejoso tem a inveja branca. Não sei porque o povo diz que é a inveja branca. É, o povo diz que é a inveja branca de você. Quando se eu invejar o Masuro, para dizer assim, porque eu quero ser igual a ele, isso é altamente positivo. Eu não posso ser aquele invejoso que, ao conseguir ter tudo o que o Masuro tem, desejar que o Masuro perca aquilo que ele ganhou. E o Lázaro político? O que foi isso? Um acidente de percurso? Por que as pessoas acham que, ao entrar na Secretaria para fazer cultura, para fazer essas coisas, ele vira naturalmente um político? O que será que as pessoas acham isso? Eu acho que porque está ligado à questão da indicação política. Muito junto da indicação política. Eu sou o único político que não foi indicação de ninguém. Eu entrei numa campanha política como Beto Rego, como vice, concorrendo. As pessoas acham que, ao sair, nós passamos o segundo turno, fomos apoiar o Firmino, ficou só Firmino, Beto Rego, eu e o Robert Riz. E nós derrotamos aquela história que chamavam de blocão naquele tempo. Então, as pessoas acham que eu virei um político ali. Mas, gente, quem virou a campanha foi a música. O Dingo, que eu tenho que falar, um chiclete de ouvido. O Dingo não tem voto, mas o Dingo faz você pensar a situação que está acontecendo. Deixou-me trabalhar. O Brasil estava querendo que o Lula deixasse trabalhar, mas o povo, os políticos estavam complicando. O Lula virou a campanha. O Firmino estava de um lado, eu digo, não venha com o seu blocão, virou a campanha e ganhou a eleição. Então, não é o político. Acho que a minha arte que fez eu virar um político. Te trouxe para a política. Cortando você, não tenho nem se dá tempo. Estou lançando de novo, agora em desenho, depois do carnaval, estou lançando um livro chamado Artigos de Primeira Necessidade. Está lançando aqui no programa? É, primeiro programa que eu estou mostrando. Olha aí, fico feliz. A grande novidade. Olha quem apresenta esse livro no fundo aí. Salgado Maranhão. Salgado Maranhão, Academia Piauí de Letra. Um artista popular saindo pela Academia Piauí de Letra. Está aí, lançamento no programa Lida Piauí. Ninguém tem Lida. Ninguém tem. O que são isso aí? Se os artigos de primeira necessidade do corpo é feijão, arroz, farinha, nós temos outros artigos de primeira necessidade. Quais são? Que alimentam a nossa alma. Quais são? Pode adiantar? Abre aí o somário que você vai ver aqui. Uma coisa para você ver como é interessante aqui os índices ao somário. Leia aqui que você vai ver quais são os artigos de primeira necessidade. A crise da alma. A indiferença. A inveja. A inveja. Você acredita que a inveja é importante. Você acabou de falar, da questão de desejar. Veja, por exemplo, essas coisas de coragem, de sonho, de... Desiludido, desesperado. Coisas que a tua alma passa todo dia. Que bom, que bom. Lázaro, eu te disse aqui, ao te encontrar, que a vida tem me dado alguns presentes. E você estar aqui comigo no Lida Piauí é um presente. Você sabe da admiração que eu tenho por você, você realmente é alguém que inspira nós piauienses. E eu quero também te dar um presente, um livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui tem um artigo meu também. É uma outra paixão que eu tenho, que é escrever. E aqui tem um artigo falando sobre estratégias emocionais para ser bem-sucedido. Você que já é uma pessoa bem-sucedida, vai encontrar também algo a mais. Aqui, ó, presente do Lázaro do Piauí e lançamento dos CDs. É verdade. Quero te agradecer muito, Lázaro. Estou feliz. Dizer para você que a gente está aqui de portas abertas para você sempre. E você que está aí nos assistindo, olha, quero agradecer muito. Dizer a você que você pode continuar aí acompanhando o Lida Piauí nas redes sociais, na nossa fanpage, através do Facebook. Um abraço, um ótimo domingo e até o próximo Lida Piauí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri